Bora fazer um bolo extintor de incêndio comigo? Eu fiz esse bolo ano passado pro aniversário do meu marido. Uma cliente viu esse bolo e amou. E resolveu encomendar pra presentear o seu marido que é bombeiro. Esse bolo é super alto, ele tem 25 cm de altura e 11 cm de diâmetro. Então ele precisa de uma estrutura interna muito segura pra ele não despencar no meio da festa. Em seguida fiz uma blindagem perfeita pra já começar a decorar com a pasta americana. Eu procurei algumas imagens na internet e imprimi no papel de arroz pra ficar o mais realista possível. Porque é isso, bolos esculpidos eles chamam muito a atenção dos clientes. E os clientes sempre se identificam. E se você quer aprender a fazer bolos esculpidos como esse pra se destacar no mercado da confeitaria. Hoje às 20 horas a gente tem a segunda aula. E a gente vai fazer uma receita de pasta americana pra continuar o nosso bolo esculpido de princesa. E eu vou te ensinar também como vender esse tipo de bolo. E dia 30, terça-feira às 20 horas eu abro uma oportunidade única e exclusiva de você entrar pro meu curso Formação Nino Ortega Pro e aprender a transformar a sua paixão de fazer bolos em profissão. Então comenta aqui embaixo a palavra ingresso pra você conseguir assistir a segunda aula hoje às 20 horas.